Voltamos à música com a Ágata! Um aplauso! Olhar de bambino Ainda me queima sentido Por sentido Corpo de guerreiro E essa voz tão rouca Ainda por inteiro Ai me deixa mais que louca Louca de saudade Esse amor de frão Que me faz cantar mais uma vez esta canção Que o céu olha o bem é Tanto que te amo Não dá pra esquecer De meu amor italiano E o céu olha o bem é Que oi bem é que oi Tu serás pra sempre Paixão que me consome E o grande amor é E o grande amor é E os cabelos negros Tua pele veluda São dezassustido ainda hoje no meu fundo E o lado profano E o lado divino Depois destes anos ainda são meu desvalio Louca de saudade Esse amor de frão Por isso hoje canto por amor esta canção E o céu olha o bem é E o céu olha o bem é Esse amor de frão Por isso hoje canto por amor esta canção E o céu olha o bem é Tanto que te amo Não dá pra esquecer Meu amor italiano E o céu olha o bem é Tu serás pra sempre A paixão que me consome E o céu olha o bem é Tanto que te amo Não dá pra esquecer Meu amor italiano Eu te voglio bem é Eu te voglio bem é Fiori bem é Fiori Tu serás pra sempre A paixão que me consome E o céu olha o bem é 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 E o céu olha o bem é